Olá pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, e hoje vamos falar de um jogo que me gerou muita expectativa, mas no final foi uma grande decepção. E caso você tenha um ouvido um pouco mais aguçado, acho que percebeu que o vídeo tá com pequenos estalinhos no áudio. Mas não é nada que incomoda, eu juro. Infelizmente foi algo problemático no meu microfone, que eu não percebi na hora e percebi só na edição. Então eu tentei deixar da melhor maneira possível pra vocês assistirem. Então peço perdão pelo vacilo, próximos vídeos não teremos mais esse problema, mas foi só nesse. Perdão. Atomic Heart Pra começar, é importante destacar que Atomic Heart era um jogo que prometia muito. A história parecia ser interessante, a ambientação era incrível e os trailers mostravam uma gameplay muito promissora. Porém, quando o jogo finalmente foi lançado, muitos jogadores se sentiram frustrados. Um dos principais problemas de Atomic Heart era a sua jogabilidade. O jogo é extremamente confuso e mal otimizado. O que torna a experiência do jogo muito ruim. Além disso, as mecânicas de combate são um pouco intuitivas. O que torna as batalhas muito difíceis e frustrantes. Outro problema grave de Atomic Heart é a sua história. Apesar de parecer interessante no início, a trama acaba se tornando confusa e mal explicada ao longo do jogo. Isso se acaba tornando a experiência geral ainda mais decepcionante. Por fim, é importante mencionar que Atomic Heart é um jogo extremamente bugado. Muitos jogadores relataram problemas como travamentos, glitches e outros bugs que tornam a experiência ainda mais frustrante. Em resumo, Atomic Heart é um jogo que infelizmente não superou a expectativa de nenhum dos jogadores. A jogabilidade confusa, a história mal explicada e os problemas de otimização tornaram a experiência com o jogo a coisa mais frustrante do mundo. Se você estiver pensando em estar pegando esse jogo, eu recomendo você esperar um pouco para investir o seu dinheiro até o jogo estar decente para ser jogado no mínimo. Porque até no dia de hoje, as atualizações se tornaram um pouco mais problemáticas. Bom, agora cortando esse papo todo tonto aqui. E aí pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão. E esse vídeo foi uma experiência... interessante. Nesse trecho eu vou começar a falar um pouco mais sobre a minha vida, sobre as coisas aqui do canal. E se te interessa, eu convido você a estar ficando por aqui. Mas se caso não te interessa, tudo bem. Eu não... é... é... Se você se importa comigo, assiste aí. Se não, tudo bem. Eu entendo. Esse vídeo foi uma grande experiência por dois motivos. Primeiro que o roteiro desse vídeo foi inteiramente escrito pelo chat GPT. E sim, eu estava com essa ideia já na cabeça faz um tempo. E eu lembro de ter visto o vídeo do Caps Lock e meio que só deu um gás para essa ideia. Então, para deixar os devidos créditos ao vídeo do Caps Lock. Se você quiser, vai lá assistir que é um vídeo também que está muito bom. Eu escrevi para ele me falar um roteiro sobre um vídeo de crítica ao jogo Atomic Heart. Sem dar informação nenhuma para ele. Ele me deu esse roteiro que vocês acabaram de assistir. Simples e até um pouco sem vida. Eu tentei aplicar um pouco do meu conhecimento e um pouco também do meu estilo, né? Nesse roteiro para ele não ficar parecendo simplesmente um robô lendo as coisas. Por mais que ainda ficou parecendo. Então foi um teste duplo, porque eu já tinha um vídeo sobre Atomic Heart. Mas esse vídeo simplesmente ficou estacionado porque eu não aguento olhar para a minha cara de algumas semanas atrás. Isso é bizarro. Isso atrasou a maioria dos vídeos que iam sair aqui para o canal. Porque eu praticamente não consigo abrir o projeto e olhar para a minha cara de alguns meses atrás. Eu me mudei já faz mais ou menos uns dois meses. E eu não consigo olhar para a minha cara. Parece outra pessoa. Eu não reconheço aquela pessoa de dois meses atrás. Viz que usa furene e é tão velho. Eu não sei. Eu simplesmente só não sei. Então por isso os vídeos ficaram estacionados. Eu decidi não editar eles e nem mexer com eles. E ficou por isso mesmo. Acho que deu para perceber que eu estou um pouquinho doente. O clima mudou e a rinite atacou. Fora que eu estou gravando nesse chroma que ainda está meio fudido. Mas é a melhor coisa que eu tenho até eu ajeitar o espaço. E eu acho que vocês vão gostar de eu estar, né? Fazendo esse em chroma. Talvez fique um pouco legal. Até porque eu posso ficar de roupão. E simplesmente falar as abobrinhas que eu quero falar. E colocar, sei lá. Um meio aqui de fundo. Dá para ver como que o chroma fica fudido só de eu balançar a minha mão. Mas eu posso dizer que eu acho que até combinou ter feito um vídeo desse de Atomic Heart. A partir do chat. Desse chat de IA. Sabe? Porque o Atomic Heart foi um jogo que me decepcionou muito. E agora falando fora do roteiro. Eu não gostei muito da jogabilidade. O jogo parece sim incrivelmente bonito. Ele tem várias mecânicas das armas e upgrades que são realmente bem interessantes. Mas o combate ali começa a ser muito estranho. O combate melee é muito impreciso. A partir daqui praticamente o vídeo fica aí completamente inaudível. Porque o microfone está estourando e o que deu para salvar foi mais ou menos até aqui. Então para não deixar um vídeo de 4 minutos e só com o encerramento. Eu decidi pegar aquele trecho que eu quase não estava me aguentando me enxergar. E editar para vocês aqui o caos que foi a broxada atômica. Espero que vocês gostem. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos a mais um TDA Review. Uma review feita completamente da minha cabeça e sem roteiro nenhum. Sabe por quê? Porque foda. Porque esse jogo ele foi... Ele já me deu tanta raiva esse jogo que eu ia produzir uma review toda bonitinha sobre ele. Só que infelizmente de tanta raiva e de tanto ódio que esse jogo fez eu passar. Eu simplesmente caguei. E eu vou fazer a review desse jeito. Então sejam bem-vindos a mais uma TDA Review. A primeira review de 2023 que vai ser ó uma mer... E antes que você pergunte, sim, eu tô sem barba. E aí? Sua? Hoje a gente vai falar de corações atômicos. Atomic Hearts. Or-ros-rosa. Lalalalalala. Um jogo que se passa numa época onde a União Soviética ganhou a Segunda Guerra. E ela basicamente ditou a tecnologia até aí em diante. E aí os caras foram lá e me meteram uns pruguinhos na cabeça. Isso seria a evolução humana. De conexão. Não sei. Dos caralho. Eu não terminei o jogo porque simplesmente o jogo me deu no saco. O jogo tinha... 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 Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch... Uma quantidade tão absurda de bug que simplesmente me deixou com raiva. Aí você pensa... Mas pô, Ivana, simplesmente só não ir lá e fazer um vídeo sobre o jogo. Já que você não gostou dele. Eu sei. Eu sei. Tá parecendo que eu tô fazendo outra coisa, né? Mas não. Eu simplesmente... É um jogo que eu tava esperando. Atomic Hearts é um jogo que eu tava esperando pra caralho. É um jogo que simplesmente... Desde quando eu vi o primeiro anúncio dele. Se eu não me engano foi na E3. Eu vi que eu achei o design lindo. Muito pica. Eu falei... Porra, eu quero jogar esse jogo. E ele deve ser super legal. E claro, né? As pessoas não lembraram do jogo. Por ser um jogo de União Soviética. Toda a temática. As pessoas só sabiam dele por um motivo. E você sabe do que eu tô falando. É claro que aquelas duas mulheres que aparecem no primeiro é cutscene. Que são duas mulheres robôs com uma estrela na testa. Assim, claro. Claro, pra vocês terem noção. Eu quero que vocês entendam o negócio. Eu tava tão ansioso pra esse jogo. Que eu achava que ele ia ser tão incrível. Que eu tinha até separado umas coisas pra comprar. Tipo, uma touca daquela soviética. Com um símbolo e tudo e tal. Pra vir aqui gravar. Tentar aprender algumas coisas. Mas, porra... O jogo foi e saiu todo cagado. E assim, se você quiser saber da história do jogo. Tudo bem. Procura algum outro canal que vai te explicar isso. Aqui eu vou só simplesmente bostejar pela boca. E ficar falando com muita raiva. Que foi isso que esse jogo fez ao passado, tá bom? É simplesmente extravasar a raiva. Então, vem comigo no ódio. Segura a minha mãozinha. E let's go. Primeiro, a gente tá controlando aqui o P3. Ou Major Sergei. Ou Major CKV. Sei lá. Tudo nome russo. É difícil de falar. É tudo saco. O nosso personagem está ali. Simplesmente está ali pra resolver as coisas. Não achava que o jogo ia pra esse lado. Sabe aquele personagem tipo... Oh, você está aqui. Sem você não poderíamos fazer as coisas. Ele é esse personagem. E... Não que isso seja ruim. Mas quando é bem encaixado, é bom. Até porque o nosso personagem tem ódio mortal por máquina. E o melhor amigo deles é o Charles. A luvinha dele. Ele fica... Eu até aproveitei pra colocar minha luvinha aqui pra exemplificar. Porque o tempo todo a luva... Saiu uns fiozinhos e fui conversando com ele assim. Oh, Charles. Desligue o meu pinto. Mas enfim. É isso. Esse vídeo era praticamente uma experiência. E também, como eu disse, eu não estava aguentando me olhar no espelho. E aí o ponto de eu ter ficado doente só piorou a situação. E só atrasou cada vez mais gravar as coisas pra cá. Então, de coração, eu peço perdão por esse atraso desgraçado em relação a vídeos. Infelizmente, também não consegui cobrir o lançamento do Resident Evil 4. Porque me faltou dinheiro. E até lá eu vou fazer a review dos outros remakes de Resident Evil. Até porque a Capcom já meio que tá assinando aí que vai fazer remake de tudo. Se ela fizer o remake de Resident Evil 5, eu vou ficar realmente impressionado. Mas eu acho que não. Eu acho que ela vai estacionar até no 4. Porque o 4 realmente foi uma reviravolta que ninguém espera. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E compartilha esse vídeo pra outras pessoas. É, eu adorei a experiência de fazer esse vídeo meio que baseado em um roteiro de uma IA. A IA sendo usada como uma ferramenta pra ajudar pra essas coisas, meu Deus. Vai ser uma mão na roda pra criar vídeo. Então é isso. Obrigadão pra vocês. Vocês assistiram até aqui, claro. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se cuida. E eu dei um tapa no microfone. E a gente se vê no próximo vídeo.